Seu Ronaldo passa aperto para devolver o troco. Por dia na lanchonete, a circulação é de mais de 120 reais em moedas. Para driblar a situação, recorre ao famoso jeitinho brasileiro. Tem a política da boa vizinhança, né? Você quebra o galho do um, eu quebro o galho do seu e assim a gente vai levando. E sempre que alguém fala num porquinho, a gente fala, traz pra mim que eu pego suas moedas. É assim que a gente vai levando. Por falar em cofrinhos, eles são mesmo queridos dos brasileiros e terror dos comerciantes. Na casa de Suemere, os filhos são incentivados a economizar. Os trocos em moedas têm destino certo. É fazer com que eles dêem valor ao dinheiro, sabe o valor real das coisas, quanto tempo levam pra juntar, né? Porque eles às vezes querem um brinquedo ou uma roupa, né? E ela tem a mesada dela. Então, quanto a mais que ela tem que completar, pra ela ter essa ideia, né? De valor das coisas. O prejuízo só com as moedas antigas de um real, que saíram de circulação em 2003, soma 35 milhões de reais. Elas nunca voltaram ao Banco Central. E são elas as preferidas de Ana Luíza. Ela já encheu um porquinho e quer fazer o mesmo com os outros três. Pra comprar roupa, sapato, brinquedos, jogos. Assim como Ana, milhares de brasileiros têm o hábito de juntar as moedinhas. Deu um potinho lá, vou colocando lá. Quantos você acha que já tem dentro desse cofre? Não faço a mínima ideia. Mas nem sempre o cofrinho é o destino. Um centavo eu não pego, mas eu vejo muito na rua um centavo jogado fora. As moedinhas de um centavo, de pouco em pouco, já acumulam 20 milhões de prejuízo. Para suprir a falta dessas moedas que desapareceram ou estão estocadas em casa, o Banco Central gasta, acredite, 320 milhões de reais por ano. A instituição possui um estoque para atender até seis meses de demanda. Por isso, não pense duas vezes na hora de colocar as moedas em circulação. Acaba que gasta, né? Vai, precisa ali e tira. Usar no comércio para facilitar o troco e não guardar.